Tinha sempre uma vida aqui em São Brasileira Eu escolhi essa e agradeço Como a minha amor Maravilhoso Ah Se a juventude que essa brisa Se a juventude mais um pouco Ele eu poderia esquecer a dor Que sempre um sol Pra sempre um sono Daí então quem sabe é quem chega a ser Buscando um sonho em palmas de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde Nos trouxesse uma lua Se o amor chegasse um ano não desistiria E a madrugada A lamentaria Nossa paz Vida Se a juventude mais um ano não desistiria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse um ano não desistiria E a madrugada E a madrugada Se a juventude mais um ano não desistiria E a madrugada Se a juventude mais um ano não desistiria E a madrugada E a madrugada As na doutimes As na doutimes E a madrugada E a madrugada Esa esplendida E a madrugada